Olá pessoas do mundo tudo bem? Nesse vídeo eu tô de novo aqui com a Mackenzie Eu não sabia que você estava gravando Eu achei que você tinha pressado o botão Eu sabia mas eu estava... Olá pessoas do mundo tudo bem? Nesse vídeo eu tô aqui de novo com a Mackenzie Se você não conhece ela, eu fiz um vídeo com ela já Oi todo mundo De novo Hoje eu vou cantar, eu não sei qual música ainda, mas Vou cantar uma coisa com... My Portuguese is so bad Hoje a gente vai... Mostrar pra vocês ou não? Hoje nós vamos mostrar pra vocês Nossa playlist E cantar as músicas também É certo? Eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês Como é que a situação da Mackenzie e tal Ela também vai falar um pouco... Fala um pouco na verdade, melhor você explicar Então, eu sou meio americano E meio brasileira, minha mãe é brasileira Eu falei minha não meu Porque os comentários estavam falando tudo Minha mãe, minha mãe Ela tá dizendo do último vídeo galera Tipo o último vídeo que a gente fez junto Se você não assistiu vai assistir que ficou muito bom É minha mãe Então minha mãe é brasileira Então eu falo um pouquinho de português Porque quando eu nasceu ela falava português pra mim Então eu lembro um pouquinho isso que eu falo agora Mas tá melhorando eu acho Acho que sim, tô lendo português agora Tá conseguindo ler português Palavras difíceis, não podia fazer isso antes A primeira música que a gente vai cantar pra vocês Vai ser Havana Ok Havana, oh na na I feel my heart is in Havana, oh na na He took me back to East Atlanta I come now Oh, my heart is in Havana There's something about his manners Havana, oh na na Agora nós vamos cantar Redbone Agora a gente Agora a gente vai cantar Redbone Agora a gente vai cantar Redbone By Charles Gambino I feel like you wanna play right I used to know But now that just took you right You made me put away my pride So long You made a neighbor wait for some So long You made it hard for a boy like me to go wrong You made it hard for a boy like me to go wrong I feel like a boy like me to go wrong Next song Thank you Agora eu troquei de violão e a gente vai cantar Trem Bala da Anna Villel Essa vai ser difícil pra ver se tem Será? Sim Esse He Voce Hall R Is Is Absolutely Kind Eu não tenho ideia de como eu consigo ler Foi isso que eu disse, certo? Sim, foi isso que eu disse Mas eu disse algumas palavras que eu não pensei que eu ia poder dizer Sim, você definitivamente Fortalecer, eu não sei o que isso significa, mas eu estou cantando Isso significa... Get stronger, eu acho Fortify Ela vai ler agora os comentários que vocês fizeram no último vídeo dela No canal dela Sim, mas primeiro, se tem... Se tem 100 comentários, 99 diz Xipu, xipu Eu não sei o que isso significa Ela falou que tem 100 comentários e 99 deles é Xipu, xipu, xipu Xipu, xipu, xipu Oh, é em inglês, mas não Eu sei o que é A maioria de americanos odeia feijoada Você gosta de feijoada, né? Oh, a lot of people are asking if you have instagram Não! Eu não tenho instagram Eu não sei porque De verdade Eu só não quero fazer Eu acho que quando eu faço... Eu não sei Eu não quero fazer porque... O que você quer dizer com isso? Eu não quero manter... Eu não quero manter... Right word? Eu não quero manter... Eu não quero fazer... Eu não quero que tenha que postar fotos e coisas assim Eu gosto de fazer vídeos, mas eu não faço isso Mas eu gosto de fazer coisas assim, mas não instagram Eu não gosto Você vai fazer vídeo, mas não das fotos Eu não sei porque não Eu acho que eu vou fazer, eu não sei Porque todo mundo me pergunta isso Todo mundo pede pra ela o instagram dela E ela não tem, galera Pra vocês que já estavam aí perguntando Ela não tem instagram, facebook, twitter e nada É, só tem youtube Só youtube Então entre no canal dela Vocês podem falar com ela pelos comentários do youtube Não, não, por favor, não Só uma pergunta Só uma pergunta Tem 21 respostas e 539 likes Eu amo esse comentário Ela fala mais rápido que o Eminem Isso é muito verdade É verdade E em vídeo também Quando eu falo com todas as pessoas Meio amigas Coisas assim Agora Tô falando muito rápido Essa foi minha coisa favorita Uma coisa favorita É quando vocês tentam falar Tentam? Tentam 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 Falar inglês pra mim No comentário Porque as vezes você fala português com muito mais mais de inglês Que nem eu como que eu falo português Então quando eu tô lendo inglês Eu nem pode entender Porque é tão misturado Quem é Marina Inspira? Todo mundo acha que ela olha que nem ela Não, parece que nem ela Parece que nem ela Marina Inspira Ah, as pessoas acham que você parece com essa menina? É, eu não sei ela Eu nunca vi ela Você acha que ela parece com essa menina aí? Não Acho que não Ela é loira, gente Essa menina aqui não é loira E os olhos dela marrom também A gente vai fazer uma live agora No meu instagram E vamos pedir pra vocês Eu nunca fiz isso na minha vida Obviamente Nunca fez isso porque vocês já sabem Eu não tenho instagram Então é a primeira vez Nunca fez um instagram Primeira vez que ela vai fazer uma live no instagram, galera E vai ser rápida A gente vai ficar tipo 5 minutos aqui no instagram Ok galera Eu vou fazer a live aqui no instagram agora E a gente vai perguntar pra vocês O que vocês querem que a gente cante E aí galera Hoje eu tô aqui com a minha amiga Mackenzie Ela fez um vídeo comigo no meu canal Se vocês não conhecem ela Vai lá assistir E a gente tá gravando agora Say hi Oi todo mundo Ah então minha mãe é brasileira E o pai é americano Então eu tô aqui Meio meio Temos que bater palmas Essa Mackenzie é linda Thank you A gente tá fazendo um vídeo Cantando em português e tudo mais E a gente queria que vocês ajudassem a gente A escolher uma música pra gente cantar aqui no vídeo Eu lembro que você sempre faz isso no bicho Como assim? Espera, deixa Tchau Tchau Ok, nós podemos cantar isso Você quer fazer isso? Claro Ok Tchau 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 Tchau